Vamos dar uma passeada aqui no jardim, com as suculentas todas molhadas da chuva, chuva a noite toda, mas elas estão lindas demais e eu estou muito feliz e quero compartilhar com vocês a minha felicidade. Gente, se elas não morrem, digamos assim, se elas não vão embora com tanta chuva, elas ficam lindas. Olha aqui, olha isso, isso aqui é a colher de cobre, olha aqui, a colher de prata, aqui, a óleo, olha aqui, gente, olha a cor dessa suculenta. Essa é a Cheveria Órion, olha isso, aqui, olha isso, gente do céu, que lindeza que tá, fica muito bonita. Estão estioladas? Sim, estão estioladas, mas estão, olha a quantidade de água aqui. E eu já até desisti de ficar soprando, tirando com aquela bombinha, né, de encher pneu de bicicleta, que não dá, né, chove toda hora, todo dia, então deixa elas assim, né, olha isso, como que tá lindo, olha essa aqui, a Big Green, ó, ela mesmo se encarregou, já secou essa manchinha, né, olha isso, tá linda demais. Olha isso, olha isso, olha isso, tá linda, olha isso, tem umas que sofreu bastante, ó, essa aqui eu fiz uma poda nela, essa aqui é a opalina, vou pegar aqui, ó, opalina, esses pintinhos pretos é de carvão, que eu coloquei o substrato e acrescentei o carvão aqui por cima. Olha isso aqui, gente, a orelha de elefante, olha isso, linda, né, linda, linda, linda. Aqui, pessoal, olha isso, essa é Afterglow, tá linda, né, vou colocar aqui. Olha isso, olha aqui, ó, deixa eu mostrar aqui, o que não tá bonito também. Essa aqui é a... Quem que é essa aqui, gente? Acho que ela não vai soltar a raiz, já era, deixa ela aqui. É a Cante, gente, essa aqui é a minha Cante. Ai, meu Deus, olha aqui que gracinha. Olha isso, deixa eu ver quem que é esse. Ó, é um pacifito, variegata. Olha aqui, a Black. Olha isso, vou analisa. Vamos ver outras, deixa eu pausar aqui pra virar. Quem que é essa, Madiba, a coloração tá linda. Queimou folha e deu podridão em algumas folhas, mas eu deixei ela aqui, vai ficar assim. E ela tá se virando sozinha. Gente, tá muito bonito, muito bonito. Olha isso. Essa albuca. Olha aqui, Pink Butterfly. Começando a colorir. A Fantastic. Todo mundo na chuva. Glaucas na chuva. Vou puxar um pouquinho aqui. Ó. Todo mundo aqui. Vamos ali ver outras. Pessoal, olha essa aqui. Vamos ver aqui. Olha isso. Essa é a Ronyone San Carlo. Meu Deus, estão lindas demais. Vamos passar aqui. Olha. Isso aqui é um sedum obeso. Ganhei de uma querida, veio de muito longe. Olha isso. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês as minhas suculentas, todas orvalhadas aqui. E se você cultiva aí suculentas no tempo, diz aí pra mim. Porque aqui tá todo mundo no tempo. É sol, é chuva. Olha a Draco. Olha isso. Olha aqui. Humberto Vila. Essa aqui tá cristalando. Nossa. Ai, ai, ai. Olha aquilo ali. Olha aquilo ali. Ô, princesa. Ela fica aqui, gente. Olha isso. Olha. E ela vem pisando em tudo aqui. Descendo. Agora essa aqui, gente. Essa aqui não tá bonita, não. Olha aqui. Queimou demais. Olha aqui. Olha isso. Essa é a Dessert Charmony. Olha que fofura. Essa é uma Gavoides. Essa é a Gavoides. Gente. Esse aqui é um Sedum Gold Moon. Tá na jarrinha aqui, ó. Olha que lindeza. Essa aqui é uma Gavoides. Olha essa. Tem até cogumela nascendo aqui, gente. Olha aqui. Olha aquilo. Ai, ai. Essa é a Paitente Frius. Aqui está esse vaso lindo. Cada dia mais lindo. Olha, gente. Olha isso. Aqui é a minha Gila estiolada, mas vai ficar aqui na chuva. Aqui. Olha isso. Tirar o zoom aqui. Olha. Isso aqui é a Cedevéria. Ellen. Olha isso. Acho que é uma Cedevéria mesmo. O Sedum. Gold Moon. Tá na jarrinha também, ó. Ó. Olha isso. Tá muito bonito. Vamos ver aqui mais. Mais Monalisa. Essa aqui é a Big Head. Que tá linda demais. Ai, gente. Olha aqui. Que gracinha. Duas hastes. Olha isso. Vai chegar no auge da cor. Vai tá linda. Linda, 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 linda demais. Essa é a Big Head. Gente, ai, eu quis compartilhar esse vídeo com vocês, pra quem tem aí assim, né, que não gosta de cultivar suculentas na chuva. Dá certo. Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Tem algumas que não. Igual, por exemplo, eu perdi várias agavoides aqui na chuva, mas no geral também. Olha essa aqui. Essa aqui é a rulosa. Olha isso. Tem algumas manchinhas. Mas eu só passei água oxigenada volume 10 com água. Um pouco acrescentei água e passei. Ai, deixo na sorte, gente. Deixo na sorte, que eu sou muito alérgica. Eu não posso ficar dando bobeira aí com esses produtos, né? Que passam. Então, tá aqui. Eu passei esse tempo atrás, foi a terra diatomácia. Coloco no substrato, mas agora com a chuvarada nem dá pra passar a terra diatomácia, né? Só mesmo no substrato. Mas não tenho colocado devido à quantidade de chuva. Mas estão lindas. Olha essa aqui, cali-argentia. Gente, olha a quantidade de água aqui nessa cuia, nessa suculenta. Olha isso. Ó. Mas tá linda. Tá estiolada, mas tá linda. Olha aqui. Ó. Essa é a do vaso amarelo. Olha aqui que lindeza. Vamos ver se a gente tomba um pouco. Aqui, gente. Olha isso, a quantidade de água. Olha aqui. Olha. Ó. E tá chovendo ainda. Tá dando um chuvisco. Olha aqui. Essa lilacina. Olha isso. Outra cali-argentia. Olha. Olha aqui. Silver star. Aqui tá as mudas da zorro. Aqui está a zorro. Olha. Então, vai ficar aqui, né? Molhada. Às vezes dá essas manchinhas pretas. As folhas aqui, igual essa aqui, ó. É uma híbrida. Uma híbrida da Curse. Ó. Olha isso. Mas, fica assim mesmo. Aqui, ó. Olha. Ó a quantidade de água. Ai. Mas tá linda. Mostrar de perto aqui. A Madiba, ó. Que eu passei do outro lado do jardim. Olha isso. Olha aqui. Que gracinha. Tão sobrevivendo, gente. Tão sobrevivendo. Aí, a gente fica muito feliz, né? Ali tá, ó. Olha o ônibus. Vamos mostrar outras. Vamos mostrar as folhagens agora, pra encerrar o vídeo. Aqui. Eu ganhei essa folhagem. Coloquei aqui, mas não sei. Não tem a identificação dessa folhagem ainda. Olha isso. Olha aqui, gente. Olha. Os caladios. Olha. Aí, eu acho muito bonito. Quando tão assim, ó. Com as folhas bem molhadas, da chuva. Eu acho um encanto. Aqui, ó. Aqui tem umas pendentes. Ali tem as orquídeas. As vandas. Olha aqui. Olha isso. Tô esperando chegar uma... É. Então, o pessoal tá tentando comprar pra mim. A barba de velho. Porque eu não acho por aqui, né? Então, tô esperando chegar a barba de velho. Pra me mostrar as minhas vandas pra vocês. Ó. Lira Amazonas. Aqui tá a samambaia. E tá todo mundo aqui. Todo mundo tomando chuva. Olha. Tem as de boias. Tem as de boias. Tem as oia. A oia, né? Só uma. Malvasta. Bem cheio. Bem ramado, né? Então, que venha as rosas, né? Que venha as flores. Olha. Aqui tá o shift veado. Olha isso. Deixa eu mostrar aqui o colar de... Olha o colar de golfinho. Nossa. Que legal, né? Então, é isso. Então, esse é o nosso vídeo de hoje. Ver se tem mais alguma coisa ali. Encerrar aqui nesse vaso de paraguaiense, ó. Tá bonito. Tem uma... Topsturve aqui no centro, ó. Olha isso. Ai, ai. Mas é muito bom. Então, é isso. A nossa emoção de hoje. É a nossa emoção de hoje, tá? As plantas bem molhadas. E a gatinha aqui, o historiano, tudo. Né, Marie? Dá um tchau. Agora aqui ela senta aqui, ó. Deixei esse cantinho aqui pra ela sentar, gente. Né, Marie? Um abraço a todos, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau.